Falar sobre, se lembra, pessoal, se lembra, aquele dia que eu postei um vídeo, postei um vídeo falando sobre, falando sobre aquela plaquinha, aquela plaquinha, que ela é lei, que todo estabelecimento público ou privado tem que ter. Um exemplo, quando a gente chega na fila, fila profissional, montei lá em cima tem idosos, pessoas com deficiência, gestantes, lactantes e agora a lei, agora a lei tem que ter, pela lei, agora tem que ter a plaquinha do autista, do autista, tem que ter a plaquinha do autista. Pela lei tem que ter a plaquinha do autista. Então, assim, tem algumas cidades que já tem, tem algumas cidades que já tem, como Manaus. Manaus já tem, porque isso quem bota, isso quem bota é o estabelecimento. Isso quem bota é a loja. Isso quem bota é a loja. Então, a loja que tem que, o gerente que tem que botar. Não tem, não tem a fila profissional, não tem lá gestantes lactantes, pessoas com deficiência. Então, é lei botar a plaquinha do autista, entendeu? É lei botar a plaquinha do autista, eu até vou botar a lei aqui embaixo. E tem algumas cidades, tem algumas cidades que já tem, tem algumas cidades que já tem. Manaus, por exemplo, já tem, já tem, então tem que botar, mesmo quem não queira, é obrigada a botar. É lei, agora é lei, então é obrigada a botar. É lojas, lojas públicas ou privadas, estabelecimentos públicos ou privados. Então, já é lei, já é lei, então, então vai ter que botar, tem algumas, tem aqui em Natal, aqui em Natal ainda não tem, mas tem, mas tem cidades que já, que já tem, tem cidades que já tem, como, que eu já falei aqui, como Manaus. Manaus já tem, tem lojas, tem lojas, tem lojas, estabelecimentos que já tem a plaquinha, já tem a placa. Então, é isso pessoal, quem gostou desse vídeo, curta.